Diga um oi pro nosso país lindo. Não, eu tô gravando. A gente tá aqui. Hoje fazem acho que menos 20 graus. Tá frio pra caralho. A gente tá procurando shopping no centro de Toronto. Tá frio pra caralho. Bagulho fodido. E daqui dá pra ver a CNTall. Olha a CNTall. Tá enxergando? Vamos pra lá, velho. Diz oi pra Porto Alegre, cara. Hã? Diz oi pra Porto Alegre. Daí, oi, oi. Tá lá, meus amigos colorados. Estávamos procurando a loja Winners, que tem uns bagulho barateado. Contra a banda, contra a banda. Mas a gente não achou, então estamos indo pro choque. Falou? Fica aí com a CNTall ainda. Sua mãe vai me ouvir ou não? Me dá um beijo pra... Cipá! Tem gente em Porto Alegre também, não sabia? Começou em Porto Alegre? Cipá! Diz oi. Beijo, mãe. Ah, que amor. Brias! Tchauzinho aí, ó. Tchauzinho aí, ó. Tchauzinho, meu nariz. Meu Deus, tá aqui.